Quando a gente começou a entrar em contato com essa doença, a endometriose no intestino, era uma coisa assim totalmente desconhecida e eu com os ginecologistas tivemos essa percepção que essa doença era muito prevalente no intestino e aí eu, com a minha obstinação, com a minha perseverança, eu comecei a investigar e depois dessa investigação comecei a apresentar em congresso, curso, fazer trabalhos e eu notava que alguns acreditavam, mas a maioria tinha ainda dificuldade de entender essa doença, achava que era só de ginecologista e aí nós fomos lentamente, mas com persistência, com muita confiança e acreditando que isso era possível, numa doença tão prevalente, só para ter uma noção, no intestino, 800 mil mulheres no Brasil têm essa doença e não são diagnosticadas nem tratadas, estão aquém do tratamento, então nós resolvemos, assim, de uma maneira de se criar esse curso, chamado endometriose intestinal, que é ímpar no mundo, no Brasil, e chamar os profissionais que operam o intestino para esse curso, para que eles entendam e convencer essas pessoas que elas existem e que precisa, a maior dificuldade é aceitar essa doença, fazer um diagnóstico preciso e um tratamento correto. E hoje nós estamos aqui em Brasília, por que Brasília? Porque esse curso se tornou tão importante, tão grande, que a gente fazia sempre em Cascavel, no sul do Brasil, e devido à logística, à cidade, a gente percebia que muita gente deixava de vir devido a essas dificuldades. Então, a partir do ano passado, a gente está expandindo para o Brasil todo. Então, nós começamos lá no sul, em Florianópolis, que tem uma logística muito boa, agora o segundo em Brasília, provavelmente a gente vai levar para o Nordeste, porque a gente vê a importância desse curso, desse ensinamento, desse debate, dessa discussão, que é uma doença que ainda carece de novos conhecimentos para um tratamento ideal. E essa é a nossa luta. Perfeito. Na abertura, o senhor trouxe uma nova forma de se falar, de se ver, de se falar sobre o tratamento cirúrgico. E eu percebi que isso mexeu com algumas pessoas, eu conversei com alguns médicos, e eles falaram, a fala do Sagaio me levou à reflexão, realmente ele tem razão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa sua visão, quando o senhor fala do tratamento agressivo, que é destinado a jovens, porque é uma doença que acomete mulheres jovens. Fala um pouquinho sobre esse ponto de inflexão, o que o senhor chegou. Doutor Sagaio, como é que o senhor chegou nesse ponto de inflexão? Olha, então, é muito estudo, muita observação, entendimento dessa doença, porque não é fácil entender essa doença, que é uma doença muito complexa, traiçoeira, difícil de diagnóstico, difícil de tratamento. E o que eu percebi? Quando se diagnostica essa doença no intestino, principalmente no reto, eu falo mais do reto, porque o reto é um órgão extremamente nobre. O reto é que controla a evacuação, então ele tem uma sensibilidade, uma importância de satisfação, de prazer e de qualidade de vida. E o que eu percebi? É que a endometriose é uma doença exclusivamente de jovem, mulher jovem. Depois da menopausa, essa doença desaparece e adolescente não existe. Então, existem doenças de criança, doença do adulto e doença do idoso. O que a gente passou a tratar a endometriose? Como fosse doença do idoso. Cirurgias agressivas, doenças mais maldosas, doenças como câncer, infecção e outras doenças que precisam de um tratamento agressivo para eliminar essa doença. Só que a endometriose não é câncer e ela por si só tem um tempo para se curar, que é depois da menopausa. Então, durante a doença, durante a juventude, as mulheres têm muita dor, têm dificuldade de engravidar, têm dificuldade de relação sexual, faltam muito ao trabalho, tomam muito medicamento, são mal entendidas, mal interpretadas, então sofrem muito bullying, depressão, ansiedade. Então, a cirurgia, o tratamento correto tem que existir. E o tratamento cirúrgico tira muito desses sintomas, tira dores, cirurgia ginecológica, urológica e proctológica tiram os principais sofrimentos. Mas se você for muito agressivo, correto, às vezes fica com problemas para o resto da vida. Então, essa é a chamada de atenção. É que nós estamos lutando para desenvolver uma técnica que tira a doença do reto sem mutilar o reto. E tem uma técnica muito consagrada já, que poucos usam, que eu estou aperfeiçoando essa técnica e divulgando para toda a comunidade de cirurgiões proctologistas. E esse é o nosso intuito, de preservar o reto e tirar a doença. Deixando o reto integral, sem deformidade, mantendo a sua função normal para o resto da vida. Certo, doutor S.H. Eu queria que o senhor aproveitasse esse momento, então, para fazer um agradecimento final a quem o senhor gostaria de agradecer pela realização de mais essa edição. Então, o meu primeiro agradecimento é às mulheres com endometriose. E dizer para elas que a gente não vai desistir. Nós vamos continuar lutando para que elas sejam bem tratadas. Então, esse é o meu legado. E para eu fazer isso, eu não sou sozinho. Então, o que eu fiz? Eu montei uma equipe multidisciplinar na nossa clínica, que você faz parte, enfermeiros, secretárias, fisioterapeutas, endoscopistas, colonoscopistas, cirurgiões e maniologistas. Então, nós temos todo o time que tem condições de fazer o diagnóstico e tratamento. E eles fazem parte desse projeto, desse curso. Eles dão aula, vamos operar tudo junto. Não vou operar sozinho. Doutor Gustavo, doutora Doriane, Alana, doutor Vito e a equipe da Gastro. Temos até uma enfermeira, a Cris, a Cristiana, que vai instrumentar. Então, é dessa maneira que a gente conseguiu mostrar para a sociedade que isso é possível. E em parceria com uma pessoa que nós começamos junto, e esse curso, metade é dele, metade é nosso, é o doutor Nami Cavalli. Então, um agradecimento a ele. E a gente só tem essa parceria que fez e está fazendo a diferença. Ele está aqui no curso, já deu a entrevista. Então, essas pessoas. E o nosso passo, assim, que a gente vê, que tem um alcance maior, é chamar os grandes cirurgiões de todo o Brasil. Aqueles cirurgiões que fazem cirurgias grandes, cirurgias com robô, por vídeo, né? Que fazem outras cirurgias. Essas pessoas, é muito mais fácil transferir eles para essa cirurgia mais delicada e mais minuciosa, porque eles já têm todo o conhecimento da habilidade. Basta aplicar o seu conhecimento. E o outro grupo são os jovens. Os jovens cirurgiões, os jovens que estão começando agora a incutir que essa doença existe, que eles precisam participar, eles precisam buscar conhecimento, treinamento. E que é um mercado, assim, de 8 milhões de mulheres com endometriose e 800 mil no intestino. Então, os ginecologistas têm 8 milhões de pacientes para procurar tratá-los. E nós, cirurgiões, 800 mil. Então, tem trabalho para todos, mas tem que fazer um trabalho bem feito. Não é só trabalhar para buscar recurso. Não, é trabalhar com perfeição para resolver os problemas das mulheres jovens. Não, é só trabalhar com perfeição. Não, é só ganhar dinheiro. Não, é só trabalhar com perfeição. Obrigado.